Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Bom pessoal, agora mesmo chega informações, notícias atualizadas sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes de começar com essas informações, eu vou pedir que você se inscreva em nosso canal e já vai deixando o teu like. Bom pessoal, é o seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a ser internado às pressas neste último domingo em Manaus, capital do estado da Amazonas, tá? Através de suas redes sociais, o político atualizou seus seguidores sobre sua real situação. Após as primeiras notícias do ocorrido, assustaram bastante os seus apoiadores. Bom, através de uma de suas redes sociais, o Bolsonaro enfatizou o seguinte, estou abaixo, aqui na minha saúde, estou baixado no hospital Santa Júlia em Manaus, no centro, quadro de Erisipela, ainda sem previsão de alta. Um abraço a todos, inscreveu ele, tranquilizando seus fiéis seguidores. É válido lembrar que o ex-presidente do Brasil, pessoal, encontra-se com aliados políticos no estado e participou de um evento do PL com a ex-primeira-dama Michel Bolsonaro, tá? Então é isso que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal se ainda não é nosso inscrito. Até breve e a qualquer momento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho